E aí pessoal, Arapiraca completando 100 anos, estou aqui pessoal no Caçadão, aqui onde vai acontecer o desfile E é isso aí pessoal, 100 anos de Arapiraca Amanhã vai ter o desfile e hoje estou aqui no Caçadão E é isso aí pessoal, estamos aqui no Caçadão, Arapiraca completando 100 anos E aqui está a banda da polícia militar E aqui está a nossa amiga Carminha, a nossa atleta Obrigado, obrigado Aí é a nossa amiga Carminha, atleta aqui de Arapiraca E aqui ó, o pessoal está aguardando aí, o pessoal distribui aí o bolo Vamos agora conhecer o bolo dos 100 anos de Arapiraca E aí, aí nossa amiga aí É isso aí 100 anos de Arapiraca É isso aí, valeu Agora pessoal, vamos olhar aqui como é que está o bolo É bonita assim E aí vocês veem aí, o pessoal está aguardando aí Olha o nosso amigo ali, já está aí só de boa aguardando, né É isso aí, valeu É isso aí, valeu É vocês veem aí pessoal, muita gente aqui, viu É, 100 anos de Arapiraca, viu E aí meu irmão É, parabéns da Arapiraca Bateu os parabéns, é 100 anos É, show de bola, valeu É, show de bola É, show de bola Vamos aqui no Caçadão, né 100 anos de Arapiraca, cada vez mais ficando melhor O prefeito Luciano Barbosa, fazendo essa festa O pessoal de Arapiraca Arapiraca, cada vez mais ficando melhor E é isso aí pessoal, 100 anos de Arapiraca E eu faço parte desses 100 anos Com o canal Ednei Silva no Youtube Instagram, Kawai E é isso aí pessoal, tá apenas começando Aí ó, inscrito no canal aí ó Valeu Aí vocês veem aí a banda da Polícia Militar Tchau, tchau E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aqui está o prefeito Luciano Barbosa Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso?